Bastou a bola começar a rolar para a torcida riverina fazer a maior festa na arquibancada e o galo imprimir um ritmo eletrizante, criando oportunidades ofensivas, como nesta jogada em que Guilherme Escuro chutou, mas mandou para fora. Na sequência, Crislan foi derrubado e a penalidade foi marcada. O camisa 20 cobrou e mandou direto para o fundo do gol, fazendo o primeiro do River. Mostrando reação na partida, aos 23 minutos a bola sobrou na defesa riverina, mas Ivanaldo apareceu em posição irregular, impedindo o que poderia ser o primeiro do Colorado. A resposta do 4 de julho veio na sequência, com o Ed sofrendo e batendo o pênalti, deixando tudo igual no gigante da redenção. Com a volta do intervalo, os times permaneceram com as mesmas posturas que encerraram a etapa inicial do jogo, com o galo sem propor nenhuma jogada de perigo e o Colorado somente buscando o erro adversário. Até que, aos 29 minutos, foi marcada a falta que favorecia o tricolor. Doda cobrou, mas a bola desviou na barreira. As equipes ainda tiveram seis minutos de acréscimos para buscarem a vitória, mas a chance real do Colorado virar o jogo ocorreu somente aos 49 minutos, em que Luiz Eduardo finalizou de carrinho. A bola desviou na marcação e foi na trave, fazendo a partida no Albertão terminar empatada. River 1, 4 de julho. Jogamos a um ritmo muito lento, um ritmo preguiçoso e, na verdade, não merecíamos ganhar. Metemos o primeiro gol, achamos que a meio gás ganhava, não ganhava, eles se empataram e, depois, muito mal. Não tivemos dinâmica boa. Pelo menos, o bom foi que eu coloquei um pouco o Isaldo para jogar, porque não podia jogar. O Souza, que levava machucado também, entrou um pouco de ritmo. Infelizmente, o Vivico e o Pará, não. Mas, bem, agora é tentar recuperar esses jogadores, que são muito importantes para nós, e entrar na mesma dinâmica que tínhamos. Dá para comemorar, mas eu queria mais. Eu acredito que o River foi um time difícil de jogar contra. Tem um poderio ofensivo muito grande. No primeiro tempo, o meu time não correspondeu. Voltamos do vestiário para o segundo tempo com a outra postura. Tivemos atitude e, no final, merecíamos a vitória, porque fizemos um segundo tempo convincente e prova o que eu falei quando cheguei no 4 de julho, faltando duas semanas para começar a competição, que a gente iria estar bem e começar a entrar num ritmo bom a partir do terceiro, quarto jogo e foi o que aconteceu hoje. A garotada sobrou no segundo tempo, fez um segundo tempo primoroso e merecemos o empate e merecíamos até ter saído com a vitória.